Música Entre as atribuições da Comissão de Orçamento e Finanças do Legislativo Santa Mariense está a análise da execução orçamentária financeira e contábil do município. Cabe aos parlamentares a fiscalização direta dos gastos públicos e do cumprimento das metas fiscais, do plano plurianual, das diretrizes orçamentárias, da análise de crédito, entre outras situações. Passa por nós a apreciação dos projetos de lei que regem o orçamento e passa por nós também a fiscalização de como o município usa o financeiro dele, que já é um financeiro curto, justo, e a gente consegue, através da Comissão de Orçamento e Finanças, emitir pareceres que, na verdade, fiscalizam esta aplicação financeira no município. Os últimos projetos analisados pelos vereadores são de autoria do Poder Executivo. O projeto de lei 8714, que altera uma lei de 2016, que deve autorizar a Prefeitura a alienar um imóvel de sua propriedade. E também o projeto de lei 8718, que cria diretrizes e procedimentos no âmbito da administração municipal para o programa de regularização fundiária. Se nós não fiscalizarmos com seriedade, fatalmente, a gente acaba deixando passar algumas aplicações que não deveriam ser feitas ou que a gente perde de ser feitas, como hoje o projeto de regulação fundiária que foi aprovado pela COF, pela normal tramitação, para que regularize uma questão social importante na cidade, que é a regularização daquelas áreas que não estão regulamentadas no sentido de ordem civil. Integram a comissão os seguintes parlamentares. A vereadora Cida Brizola, presidente, doutor Ovidio Maier, vice-presidente, doutora Deile Silva, Marion Mortari e Juliano Soares, o Juba. O secretário é o servidor Leandro Grindelmann. E as reuniões acontecem às quintas-feiras, às 8h30 da manhã.